Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de algumas coisas que você provavelmente não sabia no Tower of Fantasy e que podem dar um help. São coisas mais de questões de usabilidade, algumas técnicas que provavelmente você acabou passando despercebido. E se você é meio lerdinho, tipo eu, muito provavelmente a maioria das coisas, você talvez tenha passado despercebido. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Bem, uma coisa que eu não tinha percebido no jogo, e nossa, toda vez que eu precisava usar isso, eu meio que ficava chateado com o jogo, bolado com o jogo mesmo. Era a questão de trocar de relíquia, cara. Pois é, o que acontece, você tem o menu aqui de relíquias e você pode usar, equipar apenas duas relíquias por vez. E isso me deixava muito irritado, porque às vezes eu precisava usar um cubo, por exemplo, eu tinha que vir aqui e ficar trocando pelo cubo, né? Pegar isso aqui e ficava trocando. Aí eu descobri que existem os sets de relíquia aqui, tá? Você pode fazer sets de relíquia dependendo aí do combo que você quer. Então, ah, eu uso o set que é o set de exploração. Então, eu uso o negocinho de voar, né? E o gancho de mão, que são as melhores coisas para explorar. Mas existem puzzles no mapa que você precisa usar outros, como o cubo, isso aqui, né? E, por exemplo, andar na água, se você precisar. E aí, né? Eu não tinha visto aqui, dá para você fazer esses sets. Mas melhor ainda que isso é que você pode trocar esses sets, cara. Eu descobri isso um tempinho depois, confesso. Tipo, eu estava 3 dias jogando e fui descobrir isso aqui, né? Agradecer ao amigo meu que falou, inclusive, disso aqui. Que você equipar esses sets de relíquia e você apertar o G, ó. Olha ali embaixo, ó. Os sets de relíquias, eles mudam. Então, você não precisa ficar indo no menu de relíquias. Ai, ai. Se eu só houvesse disso hoje, eu não teria passado tanta raiva com essas relíquias aqui. É maravilhoso isso aqui, né? E dá uma ajuda danada. Então, né? Se você não sabia disso aí, deixa eu passar a dar mole, tipo eu. Agora vocês sabem aí como é que funciona. A segunda questão é do farm de mel. Você pode usar o mel. O mel cura uma quantidadezinha até que legalzinha da sua vida. Mas você pode formar infinitas quantidades de mel se você quiser. Ou pelo menos uma quantidade adequada para você ficar usando... Ter uma comida para você ficar gastando à toa, sabe? Não ficar gastando as outras. Conforme você explora. Mas, infelizmente, para isso, você precisa ter o zero, tá? Porque você vai usar os dashes no ar do zero. Que ele vai criar aqueles negocinhos que ficam ao redor. E isso aqui ele não acaba, tá? E o que você vai fazer? Você vai ir para uma comédia abelha. Você vai apertar o Z para agachar o seu personagem. E você vai ficar naquela comédia abelha ali. Isso vai ficar dando dano na comédia abelha. Vai ficar rodando. E vai dropar mel. Eu calculei que dá mais ou menos a cada um minuto e meio você consegue um mel, tá? Eu não sei se essa arma estiver mais upada. Vai ser mais rápido. Eu acredito que é a mesma coisa. Tá? Então, tipo, se você deixar ali algumas horinhas farmando e tal. Você vai garantir um pouquinho de mel. E você pode usar isso para criar receitas. Para poder ficar curando o seu personagem. É uma boa cura, né? Uma cura ok, né? Na verdade. Então, dá para você farmar isso daí bem tranquilamente. Deixar lá, né? Enquanto você ganha mel. Você ganha um pouquinho de XP. Eu acho que matando as abelhas também. Mas não é algo relevante. Mas dá para fazer isso aí. Mas infelizmente tem essa condição. Você precisa ter o zero para isso. Outra coisa que eu quero agradecer um inscrito que eu esqueci quem foi. Mas que comentou aqui também. É em questão de marcação de pontos no mapa. É um negócio muito contra-intuitivo desse jogo, cara. A maioria dos jogos de mundo aberto. Tu vai clicar no mapa. Ele já vai aparecer a opção de você deixar alguma coisa. Algum pin aqui no mapa. Alguma marcação. Literalmente qualquer jogo de mundo aberto. É assim. Quando não é assim, ele tem algo bem explícito na tela. E aqui não é nada explícito, cara. Mas é só você vir aqui no cantinho direito. Olha isso. Era muito fácil. E você tem as opções de marcação. Só de você clicar aqui. Você já pode clicar no mapa. E marcar. E escrever até o que você quer. E você vai ter marcado aí o seu mapa. Nossa. Isso aqui também eu descobri há pouco tempo. Confesso. Foi muito pouco tempo. E eu já estava com umas boas horas desse jogo. Tá? Então se você não sabia disso aí. Né? Deixa aqui nos comentários. Se você foi lerdão igual eu e não sabia. Você pode colocar 99 marcações. Isso aqui óbvio que é bom. Para você marcar principalmente. Aqueles baús que você encontra nos mapas mais avançados. Que precisam de horas para abrir. Então você marca. É... Sei lá. Tem aqui o baú. Você marca. Coloca que falta 24 horas. Né? E dá um ok. Por exemplo. Aí você vem aqui e vê. Infelizmente ele não mostra o horário. Mas você vai ter uma noção mais ou menos aí. Do tempo e de qual baú que é. Tá? Então vale muito a pena isso aqui. E eu demorei para descobrir. Porque eu sou alerta. Outra coisinha que eu acho que a maioria viu. Mas não custa comentar. É em questão desse equipamento aqui que você tem. Isso aqui. Ele é meio que parecido com o Genshin. Tá? É como se fossem os artefatos do Genshin. Porque você ganha atributos básicos com isso aqui. E você ganha atributos aleatórios. Então dependendo do quanto você vai farmar isso aqui. Você vai querer usar atributos aleatórios. Relacionado mais ao tipo de personagem. Ao tipo de build que você está fazendo. Tá? E você consegue isso aqui de algumas formas. Tá? Principalmente você fazendo as coisas que precisam de vitalidade. Mas o que eu quero falar aqui. É que você pode upar a vontade isso aqui. Tá? Você vê aqui qual que você acha mais interessante. Né? Sei lá. Se eu gosto de crítico. Você pode procurar um aqui. Que tem um atributo que tenha dado crítico. Né? E você pode escolher. É... Upar ele se você quiser. Se você quiser não. Você pode upar de qualquer jeito. Né? Porque... O que acontece? Quando você for upar isso aqui. Né? Você tem essas cápsulas aqui. Você ganha aí fazendo as coisas do jogo. Né? Você pode... Ó. Upa à vontade até acabar as cápsulas. Né? E o que acontece? Você está vendo que está no 3 aqui. Se você equipar outra luva. Se você vier aqui equipar outra luva. Você vai reter o nível 3. Sempre que você for trocar. Beleza? Você vem aqui ó. Você vai ter a opção de reter. E aí. Né? Você vai reter. Ou seja. Você... Não importa. Se você pegar algo melhor. Com atributos melhores. Depois. Né? Você. Vai poder aí. Reter. E tudo que você upor. Vai continuar. Então. Fiquem tranquilos. Isso aqui. Você pode maximizar. A vontade. De acordo aí. Com o que você quer. O atributo. Que você mais quer. Beleza? Então. Isso aqui. É algo que eu acho. Que é bem interessante de comentar. Embora o jogo avise. Né? Pode ser que você tenha perdido. De alguma forma. Outra coisa. Né? Já no menu de inventários. Nós temos aqui. A questão dos simulacros. Que é algo. Que eu ignorava um pouco. Confesso. Né? Vou pegar aqui um. Qualquer personagem. Tá? E você tem aqui. Desperto. A sábado desperta. Onde você pode dar presente. Para esses personagens. Tá? E aí. Você. Você vai dar presente. Para esses personagens. Né? Quando você der presente. Você vai desbloquear. Algumas coisas aqui. Você vê aqui. Informações. Conforme você vai dando presente. Você vai dando XP. Meio que para o personagem. E você desbloqueia. Eu. Meio que ignorei isso aqui. Porque eu achava que era só tipo. Coisinha de. Relacionada a história do personagem. E tal. Mas não. Você tem principalmente isso aqui. E no 4000. Que são as características. Tá? E as características. Tem a ver com atributos passivos. Do personagem. E podem ser muito úteis. Tá? Então por exemplo. Ele restaura equivalente a 8% da vida máxima. A cada 7 inimigos abatidos. Não acho que seja uma característica muito boa. Para mim a princípio. Então talvez eu não rupe o King. Mas você tem por exemplo. A Samir. Que no meu caso. Eu achei interessante aqui ó. Que o despertar dela. Ela acumula concentração. Tá? Quando ela não sofre dano. E a cada acúmulo. Ela aumenta o dano em 3%. Então ela pode acumular até 4 vezes. 12% de dano. Então. É uma característica muito boa. Então vale muito a pena. Não dar presente pra Samir. Por exemplo. É algo que eu não dei ainda. Porque eu meio que achava. Que isso era bobeira. Então façam isso aqui ó. Ele aumenta. Essa característica anterior. E né. Pra você dar. Os presentes. É bem simples. Tá? Você vem aqui em loja de armas. E você vai ter aqui as lojas. Tem as lojas de pontos. Que você pode comprar. Né. Os presentes especiais. Que dão mais rispe. O presente modesto. Você tem nessa lojinha aqui também. Que são as lojas de cristais. Que você ganha. Fazendo as missões. Que gastam vitalidade. Que são as missões. Que estão aqui ó. No. No Selecione. Tá? Principalmente essa daqui. Que é uma missão boa. Pra você fazer. Pra você pegar equipamentos. E etc. Mas vai depender do que você tá precisando. Fazendo essas missões. Você automaticamente ganha moedas. Tá? E vale a pena você comprar. Essas coisas de limite semanal. Tá? Sempre compre. E depois você vai e compra. Os presentes. E aí você vai dando pro seu personagem. E ele vai upando. É muito importante. Tá? Realmente. É muito importante. Você comprar isso aqui. E aí o tipo do presente. Você seleciona de acordo com o seu personagem. Então. Compre. Porque as passivas de alguns personagens. São realmente boas. E vale muito a pena. Nós temos uma questão do puzzle aí. Que é aquele bichinho. Sabe aquele puzzle. Que você tem que jogar o bichinho dentro da planta. Então. Se você errar. Tudo ali. O bichinho ele fica agressivo. Ele vai pra cima de você. Você não consegue pegá-lo novamente. E em alguns puzzles. É necessário você jogar. Ele dentro de alguma coisa. E depois você tentar jogar ele de novo. Né? Porque as vezes tem uns tubos. Tem alguns obstáculos. Que não te permitem você jogar ele direto na planta. Não sei se você já encontrou algum puzzle assim. Mas uma coisa é. Talvez muitos não saibam. Quando você joga ele. Ele fica agressivo. Pra cima de você. Basta você se esconder. Ali no caminho. Atrás da planta. Porque ele vai vir a todo vapor na sua direção. E ele automaticamente vai ser engolido pela planta. Beleza? Algo que alguns podem ter visto já. Mas tem gente que não sabia. Beleza? E só por último né. Vamos falar aqui. Da questão das caixas de SR. O que que acontece? Conforme você vai jogando o seu jogo. Você tem um evento de iniciante. E eu já estou quase chegando. Quando chegar em 700 pontos. Você vai pegar essa caixa aqui. Caixa de arma SSR. E essa caixa de arma aqui. Você vai pegar um SSR. Da sua escolha. Que está no banner atual. Com exceção. Da Nemesis aí. Então. O que que eu recomendo? O que que eu vi também. Muita gente recomendar. De pessoas que jogaram. No servidor chinês e tal. Não gastar essa caixa. Eu achava que seria uma boa ideia gastar. Mas a princípio não é. Porque o que que acontece? Vai ser algo muito situacional. A não ser que você queira muito um personagem daqui. E que você acha que você vai se divertir. Como eu falo. A diversão é sempre em primeiro lugar. Você é um cara que sei lá. Você não sabe se daqui dois meses. Você vai estar jogando esse jogo ainda. Então. Vai e pega aqui o SSR que você quer. Para se divertir. De boa tá. Mas o que que acontece. É que eventualmente. Você vai acabar pegando. Muitos desse SSR aqui. E o que você pode fazer. É usar essa caixa. Para pegar os SSR que estão faltando. Principalmente se for um SSR. Que no futuro pode ser muito bom. Pode ser um SSR. Que é muito bom para uma coisa específica. Ou muito bom para um PVP. Por exemplo. E aí. Você não tem esse SSR. Por exemplo. E você tem que depender da sorte. Para pegar ele. E às vezes ele nunca vem. Então. Nesse momento. Você vai usar essa caixa aqui. Tá. Porque. Não recomendo você usar ela. Para upar o seu SSR. Porque para upar o SSR. Você já consegue fazer isso. Né. Tranquilamente. Só de você dar tiro no banner. Você já pega. Tá. Então. Recomendo guardar. Né. Aí você deixa para pegar. Os SSR que faltar aqui. Para você. Por exemplo. Eu estou quase pegando a Tsubasa. Porque eu acho ela muito fofinha. Mas eu vou ver ainda o que eu faço. Tá. Então essa aqui é a última dica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.